Troca de experiências entre o Brasil e os Estados Unidos no combate à corrupção. Esse é o motivo de uma viagem do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para uma série de palestras fora do país. O uso da delação premiada como instrumento de investigação está entre os temas escolhidos. Rodrigo Janot está em missão oficial nos Estados Unidos. A viagem do chefe do Ministério Público Federal tem um propósito, contar a experiência brasileira no combate à corrupção. Na agenda de Janot, visitas ao Departamento de Estado e de Justiça americanos. Lá, o Procurador-Geral da República vai explicar como os acordos de colaboração premiada têm ajudado em investigações por aqui, principalmente em crimes do colarinho branco. Rodrigo Janot também foi convidado a dar palestras em Washington. Vai abordar temas como enfrentamento ao crime e atuação da PGR no Brasil. Rodrigo Janot vai relatar o contexto brasileiro na atual crise. A cooperação global e a luta contra a corrupção na América Latina. O Procurador ainda fará uma visita à Suprema Corte dos Estados Unidos.